Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? O professor está ótimo. Hoje é nossa aula de sociedade. Hoje nós vamos conhecer um pouco de meios de comunicação. Vamos lá ver o que é meio de comunicação, professor. Meio de comunicação é quando você se comunica com alguém, liga para alguém. Quando você liga para alguém, você está se comunicando com a pessoa, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu estou me comunicando com vocês, tá bom? Vamos lá conhecer alguns meios? Vamos lá. Aqui nós temos a TV, a TV antiga. Olha como era a TV antiga. É a TV atual, de hoje em dia. A TV também é um meio de comunicação, lá nos últimos jornais, não é mesmo? Notícias, não é mesmo? Isso é um meio de comunicação, porque o jornal está passando as notícias para nós, não é? Também é um meio de comunicação. Vamos ver mais? Olha aqui, nós temos um notebook. Quem aqui usa o notebook para assistir a aula online? Quem aqui usa o notebook para assistir as aulas da página do YouTube? É um meio de comunicação também. Olha aqui, eu trouxe vários tipos de notebook, de computadores. Nós temos o notebook atual, o computador antigo, o computador atual. Olha aí, olha como era antigamente nos computadores. Pois é, ele também é um meio de comunicação, porque lá você fica lá trabalhando, no seu pai também fica trabalhando nele. Ou então, quando nós assistimos a nossa aula, através do notebook, é um meio de comunicação, porque eu estou me comunicando com vocês através do notebook, sabia? Muito bem. Vamos lá conhecer mais alguns? Olha aqui, nós temos o rádio, o rádio é um meio de comunicação. Quem aqui escuta rádio? É, não é legal, não é? Lá também, lá também nós escutamos, não vemos, mas nós escutamos, através do rádio, notícias, não é mesmo? Muito bem. Músicas, nós temos vários tipos de rádio. Nós tínhamos um rádio antigo, olha como ele era, antigo. E o de hoje em dia, ele é assim, tá bom? Tem mais alguns rádios mais avançados também, de hoje em dia, tá bom? Ele também é um meio de comunicação. Vamos ver mais outro? Olha o outro meio de comunicação. Esse aqui, eu acho que todos nós usamos. O papai, a mamãe, não é mesmo? Ele usa muito esse aqui. Qual é o nome desse? É o celular. O celular é um meio de comunicação. Quando você tá com saudade de alguém, você faz o quê? Você liga pra pessoa, não é mesmo? Você liga, por exemplo, você liga pra sua avó. Vó, eu tô com muita saudade de você, não é mesmo? É pelo celular. É um meio de comunicação. Sabiam disso? Você, quando liga pra alguém, você tá se comunicando com a pessoa. Tá bom? Vamos lá ver o que a professora aproxima mais. Olha esse aqui. Esse aqui é o jornal. Mas esse jornal aqui, ele não é aquele que passa na TV. É aquele que nós lemos. Você pega o jornal e vai ler. Eu acho que seu papai e sua mãe fazem muito isso. Não é? Ela fica lendo jornal ou revista? Pois é, ela tá se comunicando. É um meio de comunicação. Porque através do jornal, aquele jornal que a gente lê ou revista, lá tem também notícia, tá? Tem várias coisas legais também. E também é um meio de comunicação. Que legal, né? Vamos lá ver o que mais nós temos. É a nossa atividade. Nessa nossa atividade aqui, a gente vai aprender na nossa aula online, tá bom? Nós vamos fazer um telefone sem fio, na nossa aula online, tá bom? Vamos lá pra próxima. Nessa atividade, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pintar as letras iniciais do meio de comunicação que a Mônica está utilizando. O que a Mônica está utilizando aqui? É um celular? Não é um celular, não é mesmo? O que é? É um computador. Qual é a letrinha que se inicia o computador? Vamos lá ver se vocês sabem. É a letrinha? Muito bem. Pinta aí a letrinha que se inicia o computador. É a letrinha? C. Muito bem. Nesse quadradinho, vocês irão recortar de revistas ou jornais os fios de comunicação. E vocês vão colar aqui, tá bom? No quadradinho. A professora vai enviar as atividades na nossa sala online, tá bom? Vocês vão fazer no caderno de sociedade, tá bom? Então, é isso, meus amores. Até a próxima, tá bom? Tchau, meus amores. Eu vou tratar um grande saudade de vocês. Tchau, meus amores.